Quer dizer que o pessoal continua infringindo as regras, continua acreditando que a Covid não mata, que a Covid não existe mais? Desse jeito, Silvia, nós temos notado aí, principalmente nos finais de semana, que o pessoal está um pouco deixando o Covid no descrédito, né? Mas só que, na realidade, não é isso que tem se mostrado, que nós vemos todos os dias aí na mídia pessoas tombando aí com Covid. Mas tem gente que não está nem aí para o Covid, estão aglomerando, indo para bares e boates e aglomerando e acaba a sociedade pagando com a irresponsabilidade dessas pessoas. Meu amigo, eu tenho certeza que vocês já têm um discurso, tem toda a preparação ali, né, desses homens quando eles adentram os estabelecimentos. Mas eu te faço uma pergunta, qual é a alegação das pessoas que estão infringindo essas regras? Eles falam que, ou se mantém em silêncio, fazem cara de deboche, como é que essas pessoas se comportam? Muita gente, é o seguinte, tem uns que fazem igual você está falando, acaba debochando da abordagem, criticando a fiscalização. Nós temos a grande incidência do falto de uso de máscara. A maioria das pessoas que a gente pega sem máscara, procura para eles onde está a máscara, fala que está no veículo. Eu já até aprendi a perguntar para eles quem é que pega Covid, se é ele ou se é o veículo. Meu Deus do céu. E detalhe, né, a consciência também não tem. E você sabe uma coisa, Vilmar, infelizmente, na maioria dessas pessoas que cometem as infrações, que não respeitam o seu próximo, e quando eu digo próximo, é o próximo mesmo, que é dentro da casa da pessoa. O próximo, o mais próximo de você é seu pai, sua mãe, seu avô, às vezes um filho, né? Então, infelizmente, essas pessoas estão transmitindo a Covid, podem ser assintomáticas, e não estão nem aí. É de cortar o coração uma situação como essa. Em 17 dias, 50 mil pessoas morreram no Brasil. Nós tivemos 300 mil mortes até determinado momento, e nos últimos 17 dias, 50 mil. É só para você ter ideia do que está acontecendo. E temos exemplos clássicos aí, do ator Paulo Gustavo, que ninguém sabe se vai sobreviver, mas parece que a gente não aprende. Não aprende. É chato falar de Covid em televisão? É. Mas a gente não aprende, a gente não se comporta diferente. Vilmar, peço até desculpa de fazer esse desabafo aqui, no meio da nossa entrevista, mas eu acredito que você pensa igual a mim. É assim mesmo, Silvier. Nós também ficamos até contrariados com a situação dessa, pelo descaso que as pessoas estão fazendo. Você citou uma situação aí, que eu posso dar um exemplo, de uma festa lá no Buena Vista, onde o juizado menor deteu uma menor, a mesma estava com Covid, e quando foi perguntado se ela tinha ficado com alguém, ela disse que tinha beijado uns três. Aí você imagina na problemática. As meninas estão ficando doidas, os meninos também. Vilmar, obrigada pela sua participação. Viu? Muita força aí, porque isso está longe de terminar, infelizmente. Tá bom? A vacina está chegando, mas a contaminação continua alta. Obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço o espaço que a Record deu aí para a Guarda Civil Metropolitana.